O que é o Manau? Todo mundo vê que Manaus já tá bem melhor, tá bem melhor pra você Hoje eu sei que o futuro chegou, já chegou e agora é aqui Como é lindo Manaus, vê no teu povo sorrir Tá diante dos nossos olhos, dá pra todo mundo ver Que Manaus já tá bem melhor, tá bem melhor pra você Tá diante dos nossos olhos, dá pra todo mundo ver Que Manaus já tá bem melhor, tá bem melhor pra você Prefeitura de Manaus, uma cidade melhor